Os ladrões invadiram um apartamento bem no centro de Maringá e levaram muito, mas muito dinheiro. Fábio Guilhem, quando eu falo muito, eu não tô sendo de nenhuma forma aqui exagerado, né? Não, Rivaroli. Ao todo, foram 150 mil reais em espécie que esses ladrões conseguiram levar do apartamento. Os donos do imóvel estavam viajando e aí quando retornaram de férias ontem, sentiram falta do dinheiro. Rapidamente procuraram a polícia, os investigadores foram até o apartamento, conseguiram ali retirar as câmeras de segurança de monitoramento e agora vão fazer ali uma avaliação para descobrir quem entrou nesse imóvel e levou todo esse dinheiro. A suspeita é de que seja alguém que tem acesso livre ao apartamento, porque conseguiu passar por todo um esquema de segurança, câmeras de monitoramento, guarda na portaria e também entrou no apartamento facilmente e pegou o dinheiro. A família, por enquanto, não tem suspeita aí de quem tenha levado toda essa bolada. O dinheiro seria de um imóvel que os familiares tinham vendido recentemente e acharam por bem guardar dentro do apartamento. Esse imóvel, Rivaroli, fica numa área nobre de Maringá, no Novo Centro, na Avenida Horácio Ricanelo Filho. Obrigado. Obrigado.